Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e no vídeo de hoje a gente vai tocar um ponto dolorido nesse canal, tá? Que é pra explicar pra vocês por que que Sr. Lorenzo barra italianinho, manso italiano, demorou tanto tempo pra aparecer aqui no canal. Vocês têm acompanhado aí, né, esses três anos de canal, são três anos, amor, são três aninhos aí. E vocês sempre falaram, Verinha, mostra o Lorenzo, mostra o Lorenzo, mostra o Lorenzo, e ele começou aos poucos a aparecer atrás das câmeras, só uma voz que vinha do além, assim, devagarinho italiano pra vocês. E agora ele começou a aparecer mais. Aí a gente pensou, por que não contar pra vocês todas as motivações, porque tem muitos tópicozinhos aí, né? Sim, digamos que existem várias coisas que fizeram assim, um pouco a vergonha, um pouco o peso, porque é um pouco o peso, mas vamos para os pontos. Sim, tudo começa do começo do canal, quando a gente teve a ideia de abrir o canal, vocês sabem que foi o Lorenzo que me apoiou pra abrir o canal, né? Sempre foi um sonho, ele tinha vontade de abrir um canal no YouTube também, com um amigo dele, e eu também tinha a sua vontade. Aí foi ele mesmo que falou assim, amor, você quer abrir? Vamos abrir. Só que a gente queria que você já participasse do canal desde o começo. Sim, inizialmente poderíamos fazer isso juntos, então tudo o que você já viu, deve ser vídeo feito juntos, mas, como você disse, me vergognava também a língua, era um pouco um... Um obstáculo. Um obstáculo. O fato de que eu não falasse português, ele aumentava tanto as coisas, então nós escolhemos, ou seja, nem nós escolhemos, eu escolhemos, demandava antes dela, então eu ficava um pouco mais atrás. Sim, e teve um período que a gente falou assim, ele falou, ele que inventou as coisas assim, eu antes vou aprender português pra depois aparecer no canal. Exato, sim. Só que aí entrou uma outra coisa, nesse meio tempo, quando ele estava com vergonha, porque vocês não conhecem ainda muito bem o Lorenzo, vocês não o conhecem bem, Lorenzo fala muito, a gente fala muito. Eu sou a pessoa calada da relação. Sim, o fato de que falo tanto é que giro tanto em torno das coisas. Sim. Então, antes de chegar ao ponto, passam já 20 minutos. Sim. Ou seja, eu poderia fazer um vídeo só falando de um televisor com 40 minutos e não te digo nada. Ele é tipo um vendedor. Tipo assim, aqui em casa também. Ele quer comprar um tênis, ele fala assim, amor, posso comprar esse? Eu fazia assim, amor, posso comprar esse tênis? Ele fala, sim, pode. Vocês entenderem, né? Pode. Ah, é porque ele é rosa, gostei dele. Ok, essa é a minha explicação. A do Lorenzo é, oh, gostei de um tênis. O tênis tem 25 características. Ele vai falar pra vocês 25 características desse tênis. Como é que esse tênis é no chão, como é que esse tênis é no céu. Enfim, pra vocês entenderem... Ah, é um pouco logoroico, diciamo. Sim. Então, eu falo tanto, não riesco mais a finir as coisas. Inizio um discurso com o câmbio, depois de câmbio, depois de câmbio. Então, também isso é um pouco relaxado. Tivemos provado a fazer vídeos insieme. E, muitas vezes, eles me chamam uma tagia-prima. Ah, oh, é assim. Então... Poi, soma, não se chama La Vergogna. E, depois, já está davanti na fotocâmera. Comunque, não é proprio fácil. Cê, per me, não? Sim. E, então, diciamo que La Vergogna é o primeiro ponto pelo qual temos um pouco temporeggiado. Foi a primeira barreira, sim. A segunda foi que, no meio tempo, a gente engordou. Gente, vocês veem o meu Lorenzo aqui, que ele é lindo, né? Ele é perfeição aqui. Eu também sou uma perfeição. Loura, pra quem não viu. Tá? É sua nova Loura aqui. Só que, antes, o Lorenzo pesava menos trinta quilos. Sim. Pesava 80 quilos, 78 quilos. Quando eu conheci a Vera. É. E, depois do primeiro ano e meio, que estávamos juntos, pesava 78 quilos. Sim. E ele engordou 30 e eu engordei 20. Então, isso aqui, também, começou o quê? É. 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 Passado tempo, é passado tempo, é passado tempo, é passado tempo. Porque, entrando em um outro assunto aqui, não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Parece que quando você nunca engordou na sua vida, parece que emagrecer é fácil, né? Todo mundo fala assim, só fechar a boca, mas não é assim, são três anos que a gente tá assim. A gente vai emagrecer e vai ir pro canal, vai emagrecer e vai ver o canal. Até eu, você lembra? Eu, gente, no começo, quando eu comecei a engordar bastante, eu também ficava com muita vergonha. Tem algumas vezes, Lorena, se eu faço uns vídeos, eu falo, não, esse daqui você não vai publicar de jeito nenhum, porque eu não tô gostando. Dizemos que eu sou muito mais brava a motivar os outros que a motiva a mim, é muito mais fácil dizer aos outros, dai, não se preocupe, se preocupe, mas quando você coloca em jogo, você é um pouco mais difícil, digamos, né? E essa aqui foi outra coisinha que acabou impedindo de entrar no canal. Terceiro ponto é sempre relacionado à autoestima, né? Porque a gente tá falando da autoestima, que realmente aparecendo na frente das câmeras, a gente não é fácil, mesmo porque a gente tem a sorte que no nosso canal não tem gente chata, ruim, a gente não tem muita gente ruim. Teve no começo umas duas assim, mas a gente não tem gente cativa no nosso canal, mas a gente sabe que na internet tem muita gente ruim, né? E outro fato também foi sempre por questão de estresse, problemas, a gente já compartilhou aqui com vocês, o Lorenzo começou a perder cabelinhos aqui também. Sim. E aí foi juntando vergonha, engordei, cabelinho, ferro. Ah, te vedi qua? Tipo uma riga. É. Que se vê, no? Prima, l'anno scorso, ou dois anos atrás, se vê ainda mais, e depois, piano e piano, existem momentos em que se vê ainda mais, momentos em que se vê ainda mais, depois temos que ver os produtos, as coisas... Sim. Mas, sumado com as outras duas coisas, era ainda mais... era ainda mais, né? Nunca chegava o momento perfeito para poder entrar no canal, tinha sempre alguma coisa. E aí a gente começou a introduzir o Lorenzo atrás das câmeras. Não, na verdade a gente introduziu o Lorenzo na Grécia. Quando a gente foi pra Grécia, você entrou e ele estava com um rabinho de cavalo. Sim, é verdade. Certo. Que também, também, tinha o problema com os cabelos. Só que, com os cabelos longos, e colocando praticamente um spray nero, que serve para eliminar os cabelos biancos... Sabes aquele vídeo que as meninas fazem, de mentira com o negócio de cabelo para tirar cabelo branco? Era aquele? Era aquele. Mas, na cabeça, se vedeu um strato nero, e então, automaticamente, tendo, digamos, a curta escura, não me fazia ver o defeito. Então, eu me fazia uma coisa de cavalo, a cipuleta aqui sopra, e o seu nome com o cabelo. Infatti, já estava no vídeo com o cabelo. Infatti, na próxima semana, a Firenze estava sempre com o cabelo. Sempre com o bonezinho, para não ter... Exato. E depois da Grécia, você apareceu em alguns vídeos atrás da câmera, que foi onde vocês começaram a falar assim, melhor vídeo do canal. Aí eu me sentindo uma palhaça, porque em 3 anos ele aparece uma vez, e vocês vêm falar para mim que é o melhor vídeo do canal? É... Minha cara. Minha cara de bunda. E foi a partir disso daqui também, que eu acho que... penso, é? Que o fato de que as pessoas tenham te recebido bem... Não, sim, sim. Que deu mais vontade de participar do canal. Não, não, sim. Tanto é que, quei dois, três vídeos, que eu estava atrás, que eu estava atrás, e falávamos... E depois foi a Firenze, onde depois, mano a mano... Desigimos. Sim. Iniciado a fazer alguma comparsa em mais, e lá, os vídeos estão andando muito bem, a gente era muito contenta, e então, eu me sou um pouco feito força, e disse, esti cavoli, que estão nessa condição, e, 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 a gente tem que melhorar também, a condição que temos nós, diciamo, no? Sim, a gente está de dieta, Lorenzo, é muito chiuso, então, se agora eu tenho perdido 8 kg, pensa como eu era 8 kg fa, é ainda mais grosso, e, 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 dousas então, é o somente lastimb께서 para virgolete, por exemplo, você também sabe pasturirommen por a melhorar, serão empresarial a grande inserido. que, eu nunca sei so muito seco, já são sempre percebidas primeiras em que eu seasonou ingrassado, e, eu sempre venho perdido tal facilidade, ou a mulher e um, a cabeçavel são tanta beleza, mas, como é que acontece, o trabalho e o stress, a família, mas, e, Eu sempre me refugio um pouco no cibo e digo, ah, esse cavolo é uma joia, uma minha companhia. E eu faço companhia. E ela me faz companhia. Até aqui eu acho que vocês entenderam porque o Lorenzo demorou tanto tempo pra aparecer no canal. E eu queria falar com vocês da importância pela qual a gente queria tanto que esse canal, desde o começo, fosse nosso. Nunca foi a intenção ser um canal só da velhinha. A intenção era que o canal fosse dos dois. O Lorenzo, ele quer abrir um canal dele, só dele. Sim, pra lá. Mais pra frentezinha aí. Então, a gente criou esse canal, sim, com o meu nome, mas a intenção é que ele sempre estivesse ali presente. Sempre estivesse ali participando de tudo porque a gente queria dar o diferencial. A gente queria que fosse uma brasileira que vive no exterior com o italiano que nasceu aqui. A gente queria isso, né? A gente queria que vocês soubessem sempre que, por exemplo, quando eu falo assim, Ah, na Itália era assim, né? Sim. Era baseado em... Era baseado em que a Roma ou na Itália funciona assim, porque a traduzione dizia isso. Esatto. Uma brasileira, um brasileiro que são minutos aqui a viver, que vive aqui há, não sei, 8, 9, 10, 11, 20 anos. E, então, ele dizia, eu penso se é assim não, mas era só eu. E ela dizia, não, amor, não é que penso. É assim, ponto e basta. Porque mesmo tem várias coisas que eu penso, né? Às vezes eu falo assim, ai, amor, por que que é assim? Ele fala assim, não é assim, é a sua percepção de fora que é essa, né? Mas nem sempre o que eu penso que é, porque a gente precisa entender que eu nasci no Brasil, até os meus 18 anos eu fiquei no Brasil e, querendo ou não, eu sou brasileira. Sim, exato. Eu moro aqui tem muitos anos, mas eu sou brasileira e tem coisas que não vão de acordo com a minha cultura, mas que são da cultura dele e a gente cria esse misto. Exato. E vocês recebem muito bem também o fato de que o Lorenzo fala italiano. Pra vocês é uma coisa boa. Eles falam sempre, Verinha, traz mais o Lorenzo, porque a gente aprende. Porque a gente quer que vocês vejam aqui, né? Atualmente a gente tá na Itália, mas a gente quer que vocês vivam a Itália, obviamente com os nossos olhos. Exato. Não é? E essa é sempre a parte principal. Cioè, no senso, quem se segue da... Dall'inizio dei tempi, dai nostri primi quattro cinque iscritti, no? Noi abbiamo sempre tenuto questo punto di far vedere l'Itália con i nostri occhi. Sì. Con i nostri occhi. Ovviamente, proprio per chi se segue tanto tempo, ci sono stati alti e bassi, mai voluti da noi e mai scelti da noi, ma per impegni, anche perché comunque noi dietro non é che abbiamo persone che ci aiutano finanziariamente. No. Quindi tutto quello che abbiamo comprato, tutto quello che abbiamo fatto, tutti i nostri viaggi, sono sempre stati pagati da noi e dalla fatica che noi facciamo sostanzialmente, no? E quindi ovviamente ci stanno delle volte che lavorochiamo, come quando ci siamo trasferiti, che mio papà è stato male e quindi automaticamente abbiamo dovuto un po' lasciare il canale per cercare di aiutare altre persone. Ci sono stati vari problemi. Quindi là ci stanno dei bassi, però diciamo che il punto forte del nostro canale è sempre vedere l'Itália, ma qualsiasi cosa noi vogliamo vedere con i nostri occhi e il nostro interesse. Ed è quella la parte fondamentale. Certo. Poi ci sono altre persone che fanno altri tipi di percorsi, che magari a livello anche informativo danno molte più informazioni e invece noi facciamo molto più a livello del nostro, quello che a noi piace e piace far piacere a voi sostanzialmente. Esatto. Con i nostri occhi. Con i nostri occhi. La parte fondamentale è quella, con i nostri occhi. E sempre foi con i nostri occhi, mesmo quando Lorenzo non stava in fronte della camera. Sì. Quindi è nada, gente. Questo video è stato per raccontare a voi che il parò di sumire, che il va a stare sempre qui nel canale. E coloquiamo le domande, possiamo fare un video per rispondere a voi. E può essere molto bello. Lorenzo, sia benvenuto al canale. E o pubblico... A realtà. Ok. Ok. Vai. Ma che è questo. Um grande beijo. Que è questo. Que è questo. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo video. Tchau.